Então, dando continuidade ao nosso evento, é com muita alegria que chamamos o Contador de Causas, Mayurá! Pessoal, boa noite! Boa noite a todos! Pra começar, vou me dizer assim, que o cara que conta causas, que conta piadas, é chamado de mentiroso. Ele conta causas, o cara chega assim, tem uma paz, mas fala, é mentiroso. Ele chega aqui, já vai recortar uma fotógrafa pra nós, tem gente que não gosta. Aí tem pessoal que gosta, que ele é de uma esportiva, eu acho que eu tô nesse meio, mentiroso, né, contado. Essa é a parte da condição de causas. E falando de mentiroso, eu vou começar logo com o cara que era muito mentiroso. Mentiroso pra caramba. E aí, quando eu fui uma vez, ele tirou pro padre. Falou assim, mulher, hoje cedo eu vou na cara com o padre, hoje dá uma filhada, pra me ensinar a gente a contar mentira. Ela falou, meia, mulher, não para com isso, não vai ensinar o menino a contar mentira. Não, mulher, eu vou lá, eu vou convidar ele. Então vai. Aí ele era mais de nove horas da manhã, mas ele chegou lá e gritou, é com o padre, é com o padre. Aí, não tava nem o pai, a mãe dele não tava na casa. Ele falou, mas ele não queda, senhor, quer? Ele falou, não, minha filha, eu vou falar com o padre, eu queria te levar lá pra casa, vou te parar uma semana comigo. Ele falou, não, papai. Ah, meu filho, o papai não está em casa. Ele foi pro roçado nosso, que é um roçado grande que ele fez ali no outro lado do campo. E aí, ontem, ele fez, tacaram fogo no roçado e uma coisa aconteceu estranha. O que foi, meu filhado? Você não sabe. Queimou um gelizeiro grande e um machado ficou debaixo. Foram olhar, tinha queimado o cabo do machado, ficou só o machado. Aí, ele falou, não, onde foi, cara? Como é que aconteceu isso? E a comarca, tá pra onde? Ela tá no ponto de saúde. Tá no ponto de saúde, ela foi levar lá. E a cara, tá parqueada? Não, ela foi levar uma beira pra consertar a perna dela, que quebrou. E ele disse, uma beira que quebrou a perna dela? Não foi. Como é que ela quebrou? O padre, a gente só sabe, aquela beira grande que tem ali na minha casa, que todo ano dá pra todo mês, eles tiram 400 litros da média beira. Quando eu fui ontem, eles foram que tiveram só 390 mil litros. Aí, eu fui reparar, era aquela beira que tá com a perna quebrada, ela não trabalhou o mês inteiro, porque quebrou a perna dela, ela tinha que levar lá pra consertar. Ah, meu filhado, como é, meu? Como é? O filhado já foi embora. Ele falou, não, meu padrinho, espere. Aí, ele falou, não, e ali, esse saco de café que tem aqui, que ele aumentou? Falei, meu padrinho, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi, então, o que aconteceu? Ele falou, olha, um tempo desse, morreu uma ofendida do papai aqui no pasto. E aí, ele acabou, pegou o salveio e falou, meu filho, eu vou puxar um peixe pra salveio. Jogou pra cá pra fora, ele. Passou uma semana, lá no canto, foi onde amaneceu o tesalinho. Esticando pra um lado, pra outro, esticava, esticava. Ele puxou, eu tava seguro. Puxou o cavalo, que tava na primeira, corre o cavalo, atravessado, não só. Ele falou, aí o cavalo pulou, pulou, vai pra costa do cavalo, abriu o feridinho. E aí, carregou, tinha seis sacos de café aqui no canto da parede. Ele pegou e torrou seis sacos de café, colocou o feridinho na costa do cavalo. Doeu, o cavalo se esticou, correu pra água, fundou, foi embora de novo, fundou. Não voltou mais. Mano, passou o tempo desse, lembro o tempo desse, tinha uma ilha aqui de fronte. Mano, sim. Uma ilha que você aproximou, se aproximou, reparemo, era o cavalo pulou a minha, o cafezal na costa. O café tudo amarelo, entendeu? E aí, carregou, trouxeram pra cá, panela, deu uns 40 sacos de café, ele tá no canto da parede, deu um seco já. Carregou, tá aí no pasto, eu não sei o que vai dar o seco aí. E falou, não, ficou tudo, fez o primeiro, meu filhado. O compadre vai demorar a chegar. E falou, não, daqui a pouco ele chega, eu esperei. E falou, não, já vamos embora. Tu, com nove anos, já tá contando, esse tanto, de mentira, muito mais, quanto pra dar uns 15. Pois é, legal. Isso me faz acontecer, gente, não tem mentira. Me faz acontecer. E vou contar mais um aqui, pra mim não é logar mesmo, porque senão eu vou ficar a noite inteira aqui aí, ficar cansado, pessoal. É... Uma vez que tinha um... Eu cheguei a conhecer ele, ele era Gag. E o nome do cachorro, que era Subir. E uma vez, eu fui caçado. Eu peguei minha espingada, não prestava. Aí eu ganhei, fui, falei, não, 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 vou, 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 escutar uma música. Fui ver a minha eletrola, a gente, ela era eletrola, era tempo. Coloquei a eletrola pra tocar e no prestou. Aí eu levei pro concerto, falei, amigo, o senhor concerta. E a eletrola, e a, 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 estingada. Aí começou, concertou pra mim. Cheguei lá em casa e falei Hoje eu vou escutar uma música E vou colocar uma madrinha Para pegar um viado que anda na dentro da minha roça Tá bom Na hora que eu liguei a letroça Eu fiz bem Aí já fiquei meio Meio bolado com a situação Falei já A letrola não consertou nem nada Não prestou, agora fui embora deles Eu agarrei e fui lá Para a beira da minha roça Coloquei a madrinha Coloquei a madrinha Coloquei a madrinha E lá vem o viado Eu falei, agora eu Cucumui Na hora que o viado Me meteu a cara na linha Disparou, só fiz Ha 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 De mamar Pois é pessoal Era essa zona aí e tal É... Gente, estou lançando um convite Um desafio Se alguém desejar Vim aqui Contar um caos Contar uma piada A gente está dando 10 reais Para cada pessoa que vem aqui Participar e botar uma piada Tá? Aquele que quiser Vim aqui O momento é agora Eu me disse Não vou me alongar mais Não vou botar mais uma Senão Vamos ficar aqui horas e horas E aí Porque a gente começa Contar uma A gente vai contando outra Aí vai vindo outra E outras e outras E aí A gente vai Acaba Se alongando muito Mas Se alguém quiser vir aqui É o momento de agora Tá? Mais um 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 Agora A gente Mais um Esse Esse é Que é o dia Da Gente Vou contar mais uma Aqui que pediram Pra contar É Eu vi o que a gente Saia agora Acabei me lembrando Do que Vinha com a minha cabeça Agora Rápido E o Deu uma vez Aqui embaixo O O paneirão E tinha um sítio E aí Esse sítio dele O César Deitar meio alto A gente Foi no paneirão Eu acho que melhor Tirar Cara O palmito Para o César Senão Vai ficar no voto Deixa essa Priscilha Perder casa Priscilha Perder casa Aqui Ela Tem que dar Os cachos graúdos Aí Deixa ficar Aí o padrão Pula E tirou Do dia Passado Do mês Mais ou menos Ele falou Mulher O que vai ser A janta hoje Ela falou Vai ser chá Que é saia Ela falou O padrão Essa será alta Aqui do cacho Aqui do lado Da casa Eu unguei Cara Eu moro Que tem uma carreira Essa aí Que tá Vem lida É grande Vai lá Apanha Aí Ele falou Olha Mulher Mas se eu subir Agora Não vai ter de votar Hoje Pra que você Se eu Você viu Ó Fremou Da manhã E aí Será Ela falou Que ele falou É Sabe o que tu faz Aço pra ela é chá Coloca numa sacola Vem da minha rede Coloca uma bolsinha Dentro Que não subiram Essa aí O padrão subiu Você foi capaz De subir Pra cima Subiu 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 Quando aduiteceu Ele amarrou A rede Uma cezinha Na outra E comeu chá Febeu Uma águazinha Toma Eu não já vi Amanhecendo Porque eu te vi Canta né Viu Aí ele falou Já é um dia Amanhecer O carro A rede Colocou na costa Subiu Descidou Subiu Deu umas 10 horas E aí A gente encheu O carro Quero sair Não dá pra diferenciar Sabe Vinha passar no avião Da tanta Aí o cara Encheu A coelha Diz Ei padrão Ele falou Ele falou O que tu vai fazer Ele falou Vou pagar o carro Eu saí Ele falou Volta Que é Taparau E aí pessoal Decidiram que eu venho aqui Um 20 O patrão que tá matando O patrão que disse que é 20 reais Gente então Essas 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 Essa 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 Cultura Nossa né Cultura Riberinha É cultura É cultura É cultura É cultura É cultura Dos nossos antepassados Que Contavam esses carros E E aí A gente vai tentando levar Infelizmente hoje Antigamente Viam as pessoas Contavam E hoje A gente não vê quase Essas pessoas que contam Que chamam pra roda Que isso é o entendimento Que tem essas pessoas Eu me lembro que no tempo Que não tinha energia Que não tinha A internet A gente ficou Ficava ouvindo Né E o grande mestre Trazer de me falar Que o Fiminguta O seu domingo Fiminguta E um cara Sensacional Que adorava Contar Que sabia Que era um caboclo É Do interior Do ribeirinho Da roça E tinha esse poder Essa potência Que ele tinha Certificado Essa cultura E trazia com ele E eu estou tentando Os trangos e barranco Levar isso Levar em frente Quando eu estava Na Universidade Federal Do Pará E fui lá Que eu comecei A dar importância Mas pra isso Eu vejo uma professora Que me deu esse sentido Que falou que Era importante Levar essas causas Em pessoas Que gostam Fala Que aqueles também Que não gostam Mas isso é legal Gosto disso E é muito bom Ouvir o outro também Nós só repassamos Ouvir o outro Com aprendizado Muito bem O ensinamento E hoje nós estamos aqui Compartilhando O pessoal lá Que está sem cama Muito ajuda E eu aprendi Muitas coisas aqui E agora estou tentando Levar alguma coisa Para alguém Para ele falar assim Que está tentando Passar um dia Para a gente Mas isso é um calo Entendeu Olha está 20 reais Para quem quiser Vem aqui 20 reais E Para quem quiser Vem aqui Vem aqui Contar um calo Entendeu E olha que a natureza Que tu ganha 20 reais Contando um calo Olha já que falou 30 É já que eu posso Contar um valendo 30 reais Se eu puder Vou contar Eu vou mandar um aqui 30 reais Boa noite É É O irmão dele É O irmão dele Claro que pode Entendeu É É É É Perguntando se mulher Pode Porque a gente vê Que o contador de calos É mais de um homem Né A gente não vai fazer mulher Então vamos quebrar Esse paradigma Hoje Mulher É Mas eu quero 30 reais Contar minha piada Não sei se eu vou rir O pai da cidade Ele tava ali se reclamando O cumpadre do campo Aí o cumpadre da cidade Chegou Com o cumpadre do campo Falou assim Cumpadre Não sei o que acontece Com as crianças da cidade Que a gente só vive Adolecendo A mãe dele tá toda hora Andando atrás Come até na boca Senão não come E as crianças lá do campo Lá do interior Come, come, come Bonito Só coloca o peixe No mão da perna E a gente começa a comer Coisa bonita O cumpadre E o cumpadre lá do campo Falava assim É verdade Come bem Come bem É uma criança Aí tá E depois o cumpadre da cidade Todo mundo vai reclamar De novo O bando Não sei o que acontece Com as mulheres da cidade Elas só vivem na academia Não comem nada Não comem nada E é uma grande E desde enquanto Tivem uma mais gorda Mais gorda E as mulheres lá do campo Come E tomam comida no par É verdade Elas estão bonitas E comem Come Aí depois Ele falou Mas que o padre Outra coisa Que eu fico invocada Muito invocada A minha não fico É que na cidade A mulherada Troca de homem Toda semana E no interior Dura muito o casamento Do pessoal do interior Ele dobrou Fala É porque eles Come bem Come bem É isso a minha arqueada Olha gente Aplausos Vamos lá Cadê o meu fiqueiro Vamos lá gente Vamos Olha 50 reais agora Pra me contar um caos Vamos ver Ninguém vem Não é isso Não Não pode na internet Tem que ser Pascador do campo Vamos lá Vamos lá gente Vem logo Quem quer 50 reais Pra contar um caos Ninguém quer Eu vou deixar Pro maior É 50 reais Não É 50 Daí não vai mal Não quer não Tá bom Então vamos fazer assim Vamos lá gente Ninguém vem Então a gente vai continuar O maior vai mandar Mais um caos Pra nós Tudo bem filho Como é que ganha 50 reais Não O maior vai mandar Mais um caos Pra nós Né Que a gente vai dar Continuidade Tá Muito obrigada Vamos dar uma Céu de cá É Vamos ganhar 50 reais Porque eu vou contar Né E aí vocês não vão ganhar Chegar estribado Em casa de 50 reais Que um dia a gente pede Contar um caos Mas vamos lá Vamos dar continuidade No nosso caos aqui Vou continuar A minha imagem Do Maiurá Do Maiurá O Maiurá Não está contando o caos Eu vou continuar A minha imagem Do Panerão Do Panerão Ele é um nome grande Corpo Lento Que nem Eu assim grande De que eu E aí Quando foi um dia Organizaram o festival Aqui perto De Saracara Era aí Então Organizaram o festival O Panerão O Panerão E então Organizaram o festival O Panerão Era um cara grande Mas era habilidoso Jogava bem bola Tinha velocidade Habilidade E aí treinaram O mês inteiro E aí no interior Aquela coisa Agora até que Na primeira Quando eu tive no festival Era rabudinho Checando Era gente de casco Era gente de casco Não ia colocar Saracara aqui E saia Um arquinho Amarrava A reina do campo Era aquele furduzo Desgançado E aí Chegou o dia No festival E gente falando Não Eu vou no festival Para ver o Panerão jogar Para ver o Panerão jogar E o outro Que também ia falar Que o Rio Panerão jogar Chegou na hora Passou para o Rio de Janeiro O cara que treinava o time Deixou o Panerão no banco Então o Panerão Era meio pesudo O PNI era meio grande O PNI tinha Dois paulimentos De cumprimento Com o Paulo O Panerão joga bem E a Silva jogando Na volta do Panerão Não joga nada E o Panerão ia resolver Esse jogo O Panerão sentado lá Quando deu 40 minutos no tempo Não aguentaram Pediu Panerão 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 E aí o cara falou Panerão aquece E entra lá Não tem jeito E aí o Panerão aqueceu Deu uma alongada Na perna bacana Lá Primeira bola Que o Panerão pegou 40 minutos no tempo Aí tudo já pedindo bola Para frente Pedindo para tocar nele O cara tocou O Panerão Ele matou O peito Baixou na grama Deu corte no primeiro Deu corte no segundo Na hora que ele amassar E o balaço O cara Deu quebra no Panerão Fala Entrada da água E aí a torcida Ele gritou Panerão 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 Bate E aí o Panerão pegou a bola O cara falou Panerão Dá-lhe um chute O chute foi lento Porque mesmo Essa bola Vai no torcinho Vai de mal pessoal O Panerão Tua distância Correio e teve Balasso na bola Nisso que o Panerão chutou A bola partiu bem lento Entrou uma banda no canto E uma banda no outro O Luiz Abito Duas vezes Foram ver Consultar E um tiramacado Dois gols Só com aquele chute Tinha o Panerão De virado de dois alunos E acabou Era festa Era gente Incluindo o cabo Carregar o padrão E os palerão Pra cima Rapaz Esse homem Fui muita bravura Esse padrão Era bom Muito bom Uma raia Ferrou com a vizinha O Foram da Raia Tinha ocupado E-mail De lá Que o movimento Que o Fernando De lá Na Fora do Sul Todos eles E-mail E como era Curi-se Para Agora Não sei se ainda está vivo Ainda Todo o tempão Que eu não falo Não sei agora se ainda está vivo Pessoal É isso Entendeu Você vai estar no meu bolso Porque eu voltei a piar E aí Vocês não vieram me contar Então Você vai estar no meu bolso Gente Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Agradecer ao pessoal Que vieram Agradecer ao convite Que a gente está aqui Na Unidade da Colina E contando hoje Levando esse fogo De detenimento para vocês Eu quero dizer Que estou muito feliz De estar participando Dessa noite Aqui com vocês Espero Quem sabe Um dia de novo Que nós Vamos voltarmos por aí Que nos caminhos da vida Quem sabe A gente não bate Faz esse feedback De novo Até breve E por aí Deco a pouco Nós vamos fazer Negócio de matança Tá ok? Vamos para mais um sorteio? Vamos lá? Vamos lá Vale o sorteio 50 reais 50 reais Tá aí? Não Não, tá? 101 Vamos lá Para mais Sorteio Apareceu 101? Salve de palmas Salve de palmas Mais um sorteio Mais um sorteio Mais um sorteio Mais um sorteio 32 32 Tá aí 32 Não tá 32 Salve de palmas Salve de palmas Pode escolher Palmas para o Agora vamos Fazer mais um sorteio Fazer mais um sorteio Vamos lá Quero mandar um abraço Para o nosso amigo Tiago Tiago Tá sentado ali Tá sentado ali Tá sentado ali Pra galera Nosso amigo Educação do campo Educação do campo Agora HCS Confusado 142 Tá aí 142 Opa Pareceu 140 142 Pode escolher Caminhava Vamos fazer mais um sorteio Vamos fazer mais um sorteio Mais uma vez agradecemos A comida nessa comunidade Maravilhosa Guajará de baixo Que está acontecendo O nosso evento Terceiro tempo Comunidade Depois o estilo Da saúde Do campo E vamos lá Para lá O sorteio Número 109 109 Aí 109 De novo Dá salva de palmas Tá bom Mande o certo Hoje Com muitas Ervas medicinais De chama 109 Correto Pode escolher isso aqui Pode escolher Qualquer um Um leve Pesado Eu vou pesar Não é salva de palmas Vamos fazer mais um sorteio 14 Número 14 Número 14 Número 14 Tá presente o número 15 Vamos chamar o outro Número 15 Vamos seguir Vamos seguir 121 121 121 121 Está presente? 121 121 Vamos para o outro sorteio Vamos para o outro sorteio 102 102 102 102 Vamos para a próxima 150 150 150 150 Grupo de Banco Extra Está quase entrando Para brilhantar o nosso evento Do Tempo Comunidade 3 Do curso de Educação do Campo Polo Bocajuba Está presente aqui? Eu quero ver o barulho da turma de Educação do Campo Educação do Campo Como é? Educação do Campo Direito do nosso dever do Estado Educação do Campo Direito do nosso dever do Estado Direito do nosso dever do Estado Direito nosso dever do Estado Olha só a nossa bandeira Deixa eu mostrar para vocês Olha só Educação do Campo Direito nosso dever do Estado Educação não é esmola É um direito É um direito Não é esmola Por isso que o nosso lema é Educação do Campo Direito nosso E dever do Estado É nosso direito Vamos ver agora a apresentação Do grupo de Banco E Da comunidade De Guajará de Baixo É isso aí Sejam bem-vindos Vamos receber agora o grupo de Banco E Uma salva de palmas Gente Vamos ver agora o grupo de Banco E Chegou preparado para cantar Uma palma A batida e de Plata E E da comunidade Para cantar Eu quero ver Eu quero ver É estranho Eu quero ver Eu quero ver Música 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 Que linda apresentação do grupo de Manuê. Queremos mandar alguns alunos aqui especiais para alguns amigos de Vila do Carmo Colegas nossos da Educação do Campo Nossa amiga Cleyce, lá da Vila de Areião Aluna do curso de Educação do Campo Um aluno todo especial A Oriane Medeiros, lá da Vila do Carmo Onde eu moro, que é conterrânea Léo Laredo, também de Vila do Carmo A Neoséia de Vila Brava, nossa amiga do curso de Educação do Campo Lê de Zanjo, da Vila do Carmo também Nosso amigo João Leão, que está assistindo a nossa live, acompanhando o nosso evento Um grande abraço, amigo Queremos mandar um alô também Tudo especial Para o Rio Jacareca Ímia Nosso amigo Pucca e Regi estão nos assistindo Um grande abraço, um grande beijo Da turma de Educação do Campo Agora vamos fazer também mais um sorteio Vamos lá que vai vencer agora a nossa amiga Railane Nossa amiga Railane Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos ver Como é que vai ter sorte agora 130 Número associado 130 está aí 130 Não Está lá fora Atenção Tudo por lá fora 130 Vamos chamar o Vamos lá 145 Está presente 145 Está presente Olha Olha Passar mais um palmo Passar mais um palmo Quanto mais um palmo Quanto mais um palmo Quanto mais teremos apresentação Quanto mais teremos apresentação Queremos mandar um abraço todo especial Para os meus amigos da culinária Grande abraço Um abraço todo especial Para as pessoas que estão acompanhando a live Acompanhando o evento Um abraço todo especial Para a turma de educação do campo Do polo de Montajuba Um abraço todo Para os meus colegas do perigo A nossa O nosso curso da construção É isso 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 Mais um nome do solteado Atenção 133 133 133 133 Um abraço todo especial Um abraço todo especial É isso Isso É isso Nesse momento eu quero agradecer os patrocinadores que doaram dinheiro Nosso vereador Rony, da Câmara Municipal de Calotais, doou R$ 100,00, já saiu R$ 50,00 o meu sorteio e mais R$ 50,00, e agora vai sair mais R$ 100,00 também dividido, R$ 2,50,00 que foi doado pelo nosso amigo Isaac, da obra da construção e da obra do nosso novo colégio aqui de Guajará. Agradeço muito ao Isaac e aos companheiros, sempre que a gente foi lá, ele sempre contribuiu conosco. Então vamos passear o sorteio de mais de R$ 50,00. Vamos lá fazer mais de sorteio. Então a intenção dessa noite é trazer um foco para a gente, que desde o Calimbo ainda vai ter, tem a gente que me indicar, porque não custa do fundo. R$ 50,00. Atenção, olha, se todo mundo olha, todo mundo está atento. Vamos lá, atenção, uma onça, bem prato. Atenção, o meu irmão sai de porta já com o número dele. Vai dar certo, vai dar certo. 103! Tá aí, 103! Uma salva de palmas! Atenção, o senhor... Um beijo, um beijo, um beijo! Lembra que ele tá ouvindo agora melhor? Correto! O senhor vai no novo clube que pode voltar a conversar com o pessoal aí. Gente, aqui é MC Estoumão, lá em TV Estoumão, aí a gente faz a cobertura aí. Aparentemente, tudo o que acontece aqui na região, você pode continuar seguindo, tá? Queríamos mostrar para vocês aqui também, com responsabilidade, né, social, Vamos para mais um santinho Então você vai se ligando aí com todo o pessoal Curtindo, compartilhando Atenção O pessoal feedback bem legal Mais uma onça Ela está ranhando aqui, olha 98 Está aí 98 Cata aí Não? No meio, né? No meio, no meio 98 Pareceu aqui o 98 Parabéns Uma salva de palmas Obrigado Agora teremos a apresentação do grupo de Paribó Passa aí Está aí São Espera aí Um Tuizinha Nesse momento, chegando quase ao final da nossa noite ditoral, Nesse momento, quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui conosco. Quero agradecer a todos os amigos que estão assistindo através da live nas redes sociais. Muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram conosco, tive muitos parceiros. Nosso representante da Câmara, o Rony, nosso grande amigo Isaac Borges, nosso amigo Isaac, que ajudou também a gente, todas as pessoas que compraram livre para ajudar no bando do rei. Fiquei muito feliz com esse processo, agradeço aos professores, nossa turma. Nesse momento, eles vão encerrar com o carimbó e depois sai o último sorteio, que vai ser 50 reais, tá? Nesse momento, está rolando o lanche aí, pessoal. Pode lanchado, tá? A galera está distribuindo o lanche aí. Então, vamos lá. Eu quero agradecer aqui o nosso amigo do Play, o Toninho Pressão, né? Um parceirão nosso, sempre que a gente precisa estar conosco, né? Fazendo aquele preço bom na parceria. Agradeço muito de coração o Toninho Pressão vai mandar para o nosso carimbó agora. Muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, nosso amigo Cebola, né? Daqui do mais conhecido como Bar do Cebola, nessa casa de evento, um parceirão. Toda vez que a gente precisa, ele sempre está contribuindo conosco. Muito obrigado mesmo. Quero dizer para vocês que o tempo comunidade é isso, né? É vivenciar esse momento com a comunidade. Quero agradecer também o nosso amigo aqui da TV Estumano, né? Nosso amigo Messias, que também é diálogo. Quero agradecer muito, né? Muito mesmo de coração o amigo Jefferson Lima, né? Da internet, né? Que está proporcionando para a nossa internet. Ele e o Noel, né? Que se empenharam muito hoje para deixar essa internet boa, né? Para poder ter uma boa transmissão. Muito obrigado, Jefferson, de coração. É R. Benet, é isso aí. R. Benet, Zebsoniana e Noel. Nosso amigo Noel, né? Que é nosso amigo daqui da comunidade de Guajara de Baixo. Obrigado de coração mesmo. Todas as pessoas queridas que estão patrocinando a internet para nós. Gente, olha, patrocinadores da internet. Nosso amigo que veio transmitir. Tudo de coração. Agradeço intensamente pela parceria. Muito obrigado mesmo. Tá? Vamos lá de Carimbó? Vamos lá encerrar a nossa festa com bonita e animada. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto